A jornalista Carla Secato quebrou o silêncio e deu uma verdadeira lição de moral, tanto em Bonner, juntamente com a dita Renata, ambos apresentadores do Jornal Nacional. Quando você estuda jornalismo, e hoje em dia nem é mais obrigatório uma pena, você tem que respeitar a pessoa que está dando entrevista e você tem que deixá-la falar. Eles não deixavam ele concluir uma frase, ele começava a falar, parecia que ele estava ouvindo no ponto, eu fiquei até assim na televisão para ver, depois eu vi no final da entrevista que ele tirou o ponto, parecia que alguém falava, corta ele, corta ele, porque não é possível. Ele não conseguia concluir uma falta de educação e uma falta de princípio básico de uma entrevista, que é ouvir quem está sendo entrevistado. Eu ouvi alguns memes falando que parecia que era o programa do Faustão, que ele pergunta e não deixa responder. E hoje o presidente Jair Bolsonaro postou na rede social dele, muito interessante, falou assim, foi um bom pronunciamento do Bonner, porque foi. Agora eu quero ver na entrevista do Lula, depois de amanhã, se eles também vão tratar só do passado. Porque eles não fizeram uma pergunta propositiva, quais são as propostas do Jair Bolsonaro para o novo governo. Eles só foram nos pontos negativos. E tem coisa para perguntar para o Lula. O que você perguntaria para o Lula, por exemplo? A primeira pergunta, porque a gente viu que a primeira já foi uma boa dor. Como você conseguiu que todos os processos contra você fossem anulados? Como? Como você foi a primeira pessoa no Brasil, quiçá no mundo, que se demonstrou acima da lei? Primeira pergunta. Boa. Eu não vou conseguir assistir. Quando eu vi a propaganda do Lula, a pré-propaganda, em março, me deu ânsia. Porque ali fica estampado, para toda a população do Brasil, que existem pesos e medidas, depende de quem está no jogo. Exatamente. Comente agora a sua opinião. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe o like para nos ajudar. Fui. Deixe o like para nos ajudar. Obrigado. Obrigado.